A lateral direita do Atlético, ela promete nos próximos jogos, nas próximas semanas. Por quê? Vamos entender todas as movimentações para depois a gente mergulhar na questão tática e nesse momento que o Madson vai ter para tentar se comprovar como um possível titular. Primeiro, venda do Kelvin. O jogador não deve atuar mais com a camisa do Atlético. Então, o titular de boa parte da temporada, ele já não é mais uma possibilidade para o clube. Venda do Kelvin para o futebol europeu. O que acabou resultando? Na ida do Atlético ao mercado, atrás de Bruno Pérez. Uma solução emergencial, longe de ser a solução ideal, mas foi o que o clube conseguiu depois da janela fechada. O Atlético só poderia ir atrás de jogadores livres. O Atlético só poderia ir atrás de free agents, como se diz na linguagem do futebol. E, alinhado a isso, tem a permanência do Madson, um jogador que também já teve suas oportunidades como titular do Atlético ao longo da temporada. Algumas várias falhas, alguns jogos bons. E, para falar rapidamente do Madson, que é o foco do vídeo, como o Madson vai lidar com essas oportunidades nos próximos jogos, como o Madson vai se comportar e o que muda com a entrada do Madson no lugar do Kelvin, eu quero dizer para vocês que o Madson, para mim, é um jogador ruim. Mas, ao mesmo tempo que eu considero o Madson um jogador ruim, o Madson já me entregou mais do que eu imaginava. Eu não imaginava que o Madson poderia ser o lateral útil em vários momentos que ele foi em 2023. Um lateral que veio de uma temporada muito ruim no Santos. Então, de alguma maneira, dá para dizer que o Madson já me surpreendeu. Eu, repito, muitas falhas defensivas considero um jogador ruim, mas, em meio a tantas limitações, em meio a tantas dúvidas, tantos questionamentos, acho que ele já conseguiu entregar algo positivo. Eu vou lembrar vocês que esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Vocês estão cansados de saber que, quanto mais vocês vão lá na KTO e se cadastram com o código 3 pontos, vocês me ajudam a mostrar para o meu patrão sueco, meu patrão Vinícius Furlan, que vale a pena investir no canal 3 pontos. Então, tudo que eu peço para vocês é o seguinte, vamos juntos, vamos mostrar a força da comunidade 3 pontos. Beleza? Beleza, então. Vamos arrumar aqui, porque a gente vai até o campinho, e eu vou pegar aqui uma pedrinha para o Madson, uma pedrinha para o Kelvin. Qual é a diferença entre Madson e Kelvin? Cara, primeiro, acho que é o perfil de lateral, né? São dois laterais direitos, mas não necessariamente. Por isso, teriam que ser jogadores parecidos. O Kelvin, que deve ir para o futebol europeu, existe essa questão do futebol russo, que fez uma proposta melhor para o Kelvin, mas agora também tem a questão do Benfica, um mercado mais atrativo e tudo mais. O Kelvin, ele era um jogador mais construtor, era um jogador mais habilidoso, sabe? Era um jogador que se sentia mais confortável com a bola, desde a saída de bola até a chegada no último terço. O Kelvin era um jogador que tinha mais capacidade de cruzamento. Na era Wesley Carvalho, fica muito clara a importância do Kelvin em um time que joga muito pelos lados com cruzamento, sabe? O Kelvin também tinha muito mais capacidade de dialogar, de encontrar companheiros. Apesar de ser um jogador que em muitos momentos nos irritava e acho que vinha até num momento complicado, talvez até por essa questão da negociação já ser uma realidade na cabeça do Kelvin, é uma negociação que já vinha há algumas semanas, é um lateral que eu acho que ele tinha algum valor. O Kelvin, ele tem uma particularidade que, apesar de ser um dos queridinhos da torcida do Atlético, é um jogador que as torcidas de fora aprovam até mais do que a torcida do Atlético. Então, eu acho isso interessante. O Kelvin tem algumas fragilidades, é um lateral mais frágil defensivamente, é um lateral que mentalmente não me agrada tanto. Agora vamos falar sobre o Madson. O que muda com a saída do Kelvin e a chegada do Madson? O Madson é um cara de menos jogo com bola. O Madson é um cara de mais ruptura. O Madson é um cara de mais capacidade de correr, cruzar, correr, finalizar, correr, invadir a área. O jogador mais agressivo, o jogador mais forte fisicamente, é nisso que eu me apego, que eu acho que o Atlético mais ganha com o Madson. Tecnicamente, que é o termo que o pessoal gosta de usar para falar de habilidades e tudo mais, é um sentimento que o Kelvin era realmente superior. E como eu falei para vocês, eu não acho o Madson um bom jogador. Mas é um sentimento que o Kelvin vai deixar uma vaga que não necessariamente estava sendo aproveitada ao máximo com o esquema de três zagueiros quando o Atlético ataca. Acho que o Madson pode ter mais liberdade, porque fica muito claro que a zona onde o Madson sai melhor é atacando, defendendo. É um Madson que tem uma sequência de falhas ao longo da temporada, inclusive falhas em jogos importantes, de Libertadores, de Copa do Brasil. Mas atacando sempre foi um lateral muito agressivo, que sempre nos ajudou muito. Até a famosa jogadinha, que é inverter para o Madson, para ele explorar a chegada no lado direito da área para cruzar para dentro. Muita gente fala como se essa jogada fosse algo negativo. Ah, o Atlético só usou essa jogada. Que bom que o Atlético tem essa jogada. Então, assim, acho que a gente perde técnica, a gente ganha força física, a gente perde um pouco mais de habilidade, mas a gente ganha explosão, a gente ganha altura, a gente ganha experiência, a gente ganha talvez um pouco de malandragem, que é algo que eu acho que a gente precisa. Então, assim, o Madson tem um desafio, né? O Madson tem um desafio, é interessante a gente pensar nessa perspectiva do desafio do Madson. O Madson é um jogador de mais de 30 anos, o Madson é um jogador que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, já passou por Santos, já passou por Grêmio, já passou por Vasco. Só que está na hora do Madson se estabilizar em algum lugar. Está na hora do Madson ficar a pé em algum lugar. Está na hora do Madson ser realmente um jogador de um clube. E acho que, assim, o Madson já teve um momento muito legal no Atlético em 2019, sendo campeão da Copa do Brasil e tudo mais. Só que é uma oportunidade única para o Madson abraçar e falar essa vaga é minha. Não tem... Ah, não tem. Essa vaga da lateral direita do Atlético, ela é minha. E eu espero que o Madson vá com esse tesão de não permitir falhas, de não permitir jogos onde ele vai bem, mas depois falha. Enquanto o São Paulo foi um exemplo. O Madson participa do lance do gol, falha nos dois gols. Essa oscilação que eu acho que a gente não pode contar com o Madson, sabe? Mas se o Madson deixar de oscilar, eu acho que a gente pode contar. Um lateral de boas características. Um jogador que eu considero abaixo. Acho que com a chegada do Bruno Pérez, quem sabe o Bruno não assume essa posição. O Bruno teve um pico de carreira muito mais foda do que o Madson, sendo um lateral de destaque na Liga Italiana. Na temporada que vem, provavelmente, a gente vai até o mercado. Mas nesse primeiro momento, o sentimento é a oportunidade da vida do Madson. Agora vamos ver se ele vai aproveitar ou não. Beleza, rapaziada? Tamo junto, heróis. Forte abraço.